O nome é Lucas Lolli, passei na Unesp em quarto lugar, discursei aqui no Limit e foi difícil, foi um ano inteiro de ralação e de tortura, mas valeu a pena. Eu posso dizer que não foi só esse ano passado, fazem quatro anos que o Lucas determinou, colocou foco naquilo que ele queria e está aqui o resultado, ainda estamos aguardando os outros, mas quero também agradecer o Limit, que foi fundamental nessa reta final, fez toda a diferença, tirou o Lucas de um lugar, colocou ele em um outro lugar, bem acima, e hoje é um dia de festa. Não tem muito o que falar, hoje é só comemorar e que venha outras conquistas aí, quem sabe, né? Estamos aguardando aí outros resultados, mas estamos aqui, com a nossa família aqui, só comemorando. Oi, meu nome é Giovana, eu passei na Unesp em oitavo lugar em medicina veterinária, direto no terceiro ano e estou muito feliz com isso. E para a gente da família é um orgulho, porque ela estudou muito, ela se dedicou muito o ano todo, os três anos na realidade, e vale super a pena, ela se esforçou e é uma recompensa pelo trabalho. E vem coisa ainda mais para ela, é esse Deus do céu, né, gente? Amém! Galera, meu nome é Isabelle Gomes, eu passei em Artes Visuais na NICAMP, e eu vim aqui porque eu sou muito feliz, sou mega feliz mesmo, não acredito que isso está acontecendo, e nada, eu só estou muito grata, assim, a Deus primeiramente, aos meus pais, aos meus filhos, às minhas amigas, e também essa escola maravilhosa que me proporciona tudo isso, e, tipo, principalmente pelo corpo docente, que eu acho que é o ponto alto de limite, além de, tipo, primeiro de tudo, é, sabe, o corpo docente, os funcionários, a Fabio, sabe, então, assim, são perfeitos, eu queria agradecer também, um beijo, é assim. Eu sou o Gabriel, passei na Unesp 2020, curso Química, é isso aí, eu estou muito feliz aí, bicho! Eu sou o Murilo, eu passei na UFSCar, Engenharia Agronômica, o pessoal aqui do limite é demais, eu estou muito feliz, os professores, tudo, me ajudaram, e é isso aí! Meu nome é Paulo, eu passei na Unicamp, em Educação Física, eu senti muita felicidade. Eu chamo Giovanna, eu fiz o pré-vestibular aqui, no limite, e eu passei em quarto lugar, na Estadual do Mato Grosso do Sul, e foi uma sensação única, porque eu realmente não esperava nem o resultado, mas eu consegui, sabe, todo mundo me ajudou, então, sou grata!